Oeeeeee! Que isso aí cara? Você tá louco véi! É isso mesmo cara? Vai fazer o meu... Lá vai sair... Eeeeeee! Eeeeeee! Tu vai fazer um pouco da luz! É isso mesmo cara? Na boa mesmo? Sai e não deixa essa porra fechada... É isso mesmo cara? Ei! Que isso aí... Rapaz... É isso mesmo cara? Não! Eu gravei aqui bicho que loucura véi! Compr push! Olha ele atrás... Vamoswheel atrás!